E aí pessoal, mais uma jogabilidade StarCraft 2 com o Tyrus no level 14, no mapa Lock and Load. É, vou falar que esse mapa vai ser até que rápido. Você já sabe mais ou menos como é que é conquistar esses 5 Celestial Locks. E evitar também para que o inimigo também conquiste esses Locks. Eu não sei como seria a tradução do Lock. Travas, alguma coisa assim, não sei. Aí o começo, vocês já sabem, é simplesmente você fazer todas as estruturas possíveis para destravar. As tropas... As tropas... Eu vou fazendo aqui as estruturas. Eu vou tentar destruir toda a base inimiga, que é sempre o meu objetivo principal do jogo. Vamos ver se dá, porque tem alguns que ficam chiando, ficam reclamando, né? O cara só quer fazer a missão principal, né? Então, às vezes não dá muito certo, né? Aí eu vou avançando e o cara fica xingando. Por que você não está conquistando aqui o Celestial Lock? Então, teve algumas vezes aí que eu tinha que fazer a missão principal, né? Mas eu vou tentar destruir toda a base inimiga, né? Foda-se o cara fica reclamando. E tem uns que ficar mandando vários alertas dentro do mapa, né? Então, tem uns nóis aí sem nada a ver. Então, vamos lá. Eu estou fazendo aqui as estruturas. Depois que o Tairu sair, eu vou focar na minha base secundária. E depois disso, eu vou fazer a nave de resgate. Então, já temos o Tairu. Eu vou mandar aqui para destruir, né? Os blocos de pedra. Aê! Eu vou esperar juntar 400 de mineral e fazer a minha base secundária. É, eu vou aproveitar também para destruir os blocos, né? Para o meu colega. Fazer a política da boa vizinhança. A TV está pronta. Eu vou falar que o poder de fogo do Tairu não é assim tão alto, tá? Então, vamos supor que para destruir uma base inimiga, eu não tenho assim em quantidades. Então, para destruir, comparado com outros heróis, ele vai demorar um pouco mais. Mas não que em si ele seja fraco, né? Apenas o poder de fogo, ele é forte, mas é limitado. Caramba, deixa eu soltar aqui a granada. Nossa, mano. Oh, caramba. Acho que eu vou ter que comprar a médica. Granada, aê. Se não for ser granada, ele está ferrado. Porra, o cara já tirou Tempeste, mano. Nossa. Está de brinques. Porra, meu... É, ele fez até que uma estratégia rush, né? De Tira Tempeste, mas... Posso falar que foi uma estratégia até que arriscada, porque... Cara, acho que se viesse assim... Um ataque assim um pouco mais forte, o cara não ia dar conta, não. Oh, caramba. Aí eu utilizei aquela estratégia de fazer vários SVC, na minha base principal. E quando surgir a minha base secundária, eu mando todos eles para a base secundária, né? Agora sim, né? Vai... Vai ter assim uma... Alta entrada de recursos. Aí eu vou fazer, acho que só mais uma aqui, a nave de transporte, e já finaliza tudo. Em termos de construção. Aí eu comprei aqui a médica também. Vou fazer aqui alguns upgrades. Não, o cara deixou travado assim pra... Pra me acompanhar. SCV ready. Get your head out of your six. SCV ready. Beleza. Beleza. SCV ready. Compramos aqui o nosso terceiro. Herói, que é o... Marauder. Vamos lá fazer a missão secundária. Nossa, o System Fetch é forte. Aí vamos lá aqui fazer a missão secundária. Solta aqui a granada. Solta aqui a granada. Mais uma granada. E como de sempre, a médica sempre é a mais tonta, né? Da história. Updates, compreendido. Nossa, o bicho não morre. Aê. Agora, o que mais? A gente vai pra próxima área aqui. Você recebeu o que você recebe. Você tem uma palavra mágica. O que está dentro da minha? Nós não podemos permitir que a armada de Amon tenha abençoado essa loja. Precisa. Um homem que não tem mais uma coisa. Uma fechadura celestial. Não pode se fixar, estúpido. Ok, armchair general. O médico, você é muito tonta. Finalmente conseguimos comprar o nosso Sirius. Nosso alunos estão sendo atrasados. Eu não posso construir aqui. Upgrade completo. Bom, meu colega foi para o outro lado, então... Ah, beleza. Assim a gente consegue ter um pouco mais de efetividade. Só podia mandar alguém aqui. Ele já energizou aqui o campo. É... 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 Bicho... Eficiente. Deixa eu fazer aqui alguns upgrades. Eu soltei aqui o especial do Tyrus para acelerar aqui na captura dessas travas celestiais. Outra nave foi ativada. Excelente! O objetivo foi segurado. As forças de Caimão estão tomando controle da luta Celestial. O objetivo é ativá-la. Como é sério? Vamos exercitar um pouco. Conseguimos conquistar. Eu acho que vamos atacar a base inimiga. Acho que vou ter que usar a nave de transporte. Our allies are being attacked. Aemon's forces are moving to seize a Celestial Lock. It takes. A man goes in the way. Upgrade complete. Whatever it takes. Good kill guard here, General. Our ally must be present to claim the objective. Ah, eu tinha esquecido que meu colega tinha colocado alguns Tempest em cada trava. Então acho que não vai ter esse risco dos inimigos reconquistarem. Acredito eu. Os minions de Aemon estão contestando o Lock. Eles vão em breve ter controle dela. 4 das 5 botas de controle. Só uma restaura. Tem uma base inimiga aqui bem à nossa direita. Eu acho que vou lá atacar. Andamos. Um... Ele andamos, General. A Celestial Lock caiu em Tr đang da amontsar. Nós devemos caer em controle develo antes de ter tarde. Tudo bem legal. Ele não vai acertar. 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 A CIDADE NO BRASIL É, se eu tivesse agora com a Zagara, com certeza essa hora já tinha destruído toda a base inimiga, mas como nós temos um poder de fogo limitado, aí vai demorar um pouco. E outra que a médica, eu não posso contar porque a médica não ataca, então... Teoricamente seria um poder de fogo meio que desperdiçado. É, ó, agora os tempestes aqui tá apavorando aqui do meu colega. E outra, né, que eu habilitei a habilidade de poder detectar, né, então eu não preciso de nenhum detector. Eu acho que a médica, ela tem essa habilidade. Então, até que é uma coisa positiva ter a médica pra ficar dentro do time. Bom, tá lá o meu colega. Aí depois que finalizar aqui, eu vou usar aqui a nave de transporte. Beleza, ó, usei aqui a nave de transporte. Aí eu vim por aqui e vamos destruir a base inimiga. Aí que tá a graça, né, do jogo. Oh, caramba, caramba. Cara, esse especial do Ghost é muito forte. E aí, ó, caramba, caramba. E aí, ó, caramba, 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 caramba. E aí, ó, caramba, 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 Bom, acho que já distribuímos aqui quase toda a base inimiga. Cadê? Acho que eu vou usar uma nave de transporte. E descer em cima da... do Celestial Lock. Então é só conquistar mais esse Celestial Lock e a gente finaliza aqui a missão. Good game! Então fique com o restinho do vídeo. Deixe seu like, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu! Deixe seu like, comente, compartilhe e se inscreva no canal. E se inscreva no canal. E se inscreva no canal. E se inscreva no canal.